Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje não, de Fortnite. Na verdade, eu decidi contar pra vocês uma história muito engraçada que aconteceu na minha vida junto com o Clebito. Tá, você já vai entender o título, mas eu já adianto que não, eu não saí na mão com o Clebito e arrebentei a cara dele. Nada a ver, tá? Presta atenção que você vai dar muita risada. Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, porque esse vídeo, ele é completamente diferente de todo o conteúdo que a gente já trouxe aqui. E aí depende muito o feedback de vocês pra gente trazer mais histórias que aconteceram na nossa vida. Combinado? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Era uma vez Jarobi e Clêsbo, dois irmãos que nasceram assistindo desenhos e jogando tudo quanto é jogo junto. Quando nós éramos crianças, a gente assistia todos os episódios de Pokémon, pelo menos umas 10 vezes cada um. Tanto que a gente sabia até o rap dos 150 Pokémons decorado. Hunter, Squirtle, Nidorina, Beendrell. Enfim, não vou cantar aqui pra não traumatizar você. Aliás, foi daí que surgiu o nome Sharshok. No filme, tinha uma treinadora que tinha um Blastoise que ela apelidou de Shellshocker. E como eu era uma criança de 10 anos que não sabia inglês, eu achei que era Sharshok. E por isso o canal tem esse nome cheio de S, C e K. E ninguém sabe escrever direito, né? Inclusive, eu vejo muita gente apoiando com a tag Shok, mas escrevendo sem o C antes do K. Então, mano, presta atenção, é S, H, O, C, K. Mas isso não importa. A nossa história de hoje não é sobre isso. Ao longo da vida, eu e o Clebinho jogamos vários jogos online juntos. Como Mu, Tibia, Gumbound, Priestontail, entre muitos outros. Mas o Pokémon era diferente. Ele foi o primeiro que dava pra levar pra escola no nosso ultra-avançado Game Boy Color. E na época tinham criado uma tecnologia revolucionária, que era o Cabo Game Link. Onde você conectava um Game Boy no outro e trocava Pokémons com seus amigos. Enfim, Pokémon marcou a nossa infância. Aí em 2016, os caras vêm e me falam que vai lançar um jogo exatamente igual. Tudo que a gente sempre sonhou. Você vai sair da sua casa em busca de Pokémons pra se tornar o verdadeiro mestre Pokémon, cara. Perfeito. Eu tava tão hypado com o jogo antes dele lançar no Brasil, que eu inclusive criei o canal pra falar de Pokémon GO. E o meu primeiro vídeo de todos foi desse tema. Mas eu privei ele e nunca ninguém assistiu. Mas agora, eu espero que você esteja preparado. Porque a gente vai assistir esse vídeo junto. É, vamos lá. Ó, Jarobi. Jarobi. Ixi, Maria. Jarobi tá sonhando. Meu Deus. Dubasauro, Charmander e Squirtle. Tá no sonho, Jarobi, hein. Cara, se vocês gostam de Pokémon, você conhece essa intro. Irado. Jarobinho. Despertador. Esse foi o meu primeiro vídeo do canal. Acredite se quiser. Aí acende o celular. Pokémon GO liberado no Brasil. Meu Deus. Já pega a Pokébola, pega o bonezinho. Ah. Vixi. Ó, ó que marra. Ninguém? Nunca foi. Já bota ali a roupinha de mestre Pokémon, né, cara? Vai vendo. Amarra o tênis. Pega tudo pra gente sair na jornada Pokémon, cara. Hype. Olha essa carta, então. Charizardzão. Brabo. E aí, óbvio, eu entrava no jogo, né, cara? Que uma curiosidade é, o jogo nem tava liberado ainda. Então a gente tinha baixado o APK lá da Austrália. E a gente não conseguia logar no jogo. Só entrava nessa tela aí, ó. Mó viagem, né? Mas eu já tava gravando, mano. No fim, esse canal de Pokémon GO nunca existiu. Eu criei o Char Shok um tempo depois. Essa casa aí é a casa do Clebito, tá? Se você tá curioso, velho. Olha esse zoomzão, mano. Esse é o Parque Vila Lobos. Você conseguiu. Massa demais, velho. Ó, ele entrava no jogo, mas não tinha nenhum Pokémon, cara. Era tudo bugado, velho. Mó viagem, velho. Ó, escuta essa, então. Fala, clã. E aí, curtiu o vídeo? Tá ansioso pro jogo? Cara, se você não é inscrito no canal, vai lá. youtube.com barra Henrique Mancini 14. Henrique Mancini 14. Se você já é inscrito, curte a página do Facebook, porque assim que o jogo lançar, que tá previsto pro dia 31 de julho, vai ter que ir pra jogar o vídeo e começa a jornada. É isso, falou um abraço. 2016. Caramba, então é isso, velho. Esse aqui foi o primeiro vídeo do canal, mas é isso aí. Bom, é assim que começa a nossa história de superação. A história de Jarobi e do nosso futuro galinho vencendo desafios para ser um mestre pokémon. E mais do que isso, um capítulo da nossa broderagem no mundo dos games. Bom, o jogo lançou no Brasil e a gente começou a jogar loucamente. Era o dia inteiro indo em todo lugar caçar pokémon, batalhando nos ginásios, até que finalmente eles adicionaram os pokémons lendários. Só que você não conseguia capturar eles sozinhos. Você precisava de um grupo de até nove pessoas. E eles só apareciam durante alguns eventos do jogo. Não sei se vocês estão entendendo a gravidade dessa situação, mas finalmente o nosso sonho de ter um pokémon lendário iria acontecer. Até que... O bico do gala doeu. Não, isso não é um desado popular, nenhuma expressão, nada. É só que o nosso galinho estava com dor de dente. E uma dor de dente gigantesca, justo no dia mais importante das nossas vidas. Mas se a vida te dá uma dor de dente, você vai lá e arranca o dente e não deixa isso te impedir. E foi exatamente o que o galinho fez. O Clebito foi no dentista de manhã, tirou o siso, mas o dentista deu um alerta. A cirurgia tinha sido mais complicada que o previsto e o galo tomou mais pontos do que o esperado. O bico do galo parecia um cone de trânsito, de tão inchado, tão cheio de gás e sangue pisado, mas nós continuamos em busca do nosso sonho. E o caso era ficar apertando a tela do celular loucamente até o bichinho morrer e você tentar ter a chance de capturar. Isso tudo, é claro, debaixo de um sol destruidor que estava fazendo naquele dia. Mas, para nós, capturar o Lugia era mais importante do que isso. Então, eu e o Clebito, que estava com um dente a menos costurado e com um pano de prato com gelo improvisado que a nossa avó obrigou a levar da casa dela, saímos e fomos nos aventurar em São Paulo. Era um sábado ensolarado, 32 graus do termômetro, quando, depois de uns 30 minutos rodando, nós finalmente encontramos. Embaixo de um viaduto imundo e de segurança absolutamente duvidosa, perto da Avenida Paulista, lá estava ela, a toda poderosa Lugia. Corremos para lá e vimos uma aglomeração de pessoas meio suja e com barba mal feita, tipo a minha. Ficamos em dúvida, né? Se a gente estava entrando em uma roda de Pokémon ou se eles estavam vendo duendes. Se é que você me entende. Por sorte, eram realmente treinadores que estavam se juntando para derrotar o Pássaro Lendário. Só teve um pequeno probleminha. Quando você tira o Siso, é altamente recomendável você ficar em repouso total. Tomar sorvete ou coisas geladas para evitar um possível sangramento e descansar bastante. Se existisse uma lista do que é altamente não recomendável fazer, com certeza sair correndo do sol atrás de um Pássaro Lendário estaria no top 5. A luta começou e todos clicavam em suas telas com a mesma velocidade que a gente faz 90 graus no Fort Nelson. Os anos de spam na letra A lá no Game Boy Color haviam treinado a gente para aquele momento. Faltando um terço da vida do Pokémon, o Clebito me chama e me olha com um olhar de desespero. O calor era tanto embaixo do viaduto que os pontos da boca de Clebinho começaram a se abrir e começou um sangramento. As outras pessoas olharam, perceberam que o rosto do galo estava super inchado. O Clebinho estava ali escondendo o sangue com o pano de prato da nossa avó e todo mundo pensava meu Deus, esse moleque está morrendo. Tomou um soco, o que ele está fazendo aqui? Mas, Cleberson, segurando o pano de prato bordado escrito Olga não iria desistir. Minutos pareciam hora. Clebito mamou no pano, mamou na tela, clicando loucamente e... Aconteceu. Vencemos. Clebito girou a sua Pokébola ali como se fosse a última tentativa da sua vida e... Não capturamos. Nem eu, nem ele capturamos, velho. A gente falhou. Foi tudo em vão, velho. E pra piorar, Clebinho começou a ficar meio tonto. Começou a passar mal. Aquilo havia sido demais pro nosso galinho. Entramos no Uber derrotado, chegamos em casa, Clebito zoado, foi dormir. E eu pensei, não, isso não está certo. Isso não vai ficar assim. Entrei nos rastreadores online, procurei outras raids de Lúbia que iam rolar ali perto da Vilear, onde morava a nossa avó. Peguei o celular do Clebito e saí numa missão. Fui sozinho em lugares de segurança altamente duvidosa e fiquei literalmente oito horas tentando pegar o Lúbia nos dois celulares ao mesmo tempo. Fui de praça em praça atrás das pessoas tentando, pá, clicando na tela loucamente. Falhei três Lúcias, mas finalmente na quarta e última, nós onze, os nove treinadores, o cachorro e uma pomba com uma perna, vencemos a Lúbia e eu capturei no meu celular. Eu não consegui pegar no celular do Clebito. Inacreditável. Voltei pra casa absolutamente arrasado. O Clebito ainda estava dormindo. Quando ele acordou, eu falei, Clebito, eu peguei só no meu, expliquei a história pra ele e a gente tinha exatamente o mesmo celular, tá ligado? Aí eu falei, Clebinho, eu tô disposto a trocar de celular com você, velho. E você pode ficar com a Lúbia porque não tá certo isso. Você passou uns negócios que ninguém nunca passou na vida por esse Pokémon. Você merece. E o Clebinho humildemente recusou e ficou sem a Lúbia. E lembrando hoje, cara, até que foi engraçado, né? Pra mim, claro. Porque o Clebinho, né, depois que você tira o siso, cara, você fica muito inchado. E se você tá curioso, o Clebinho ficou assim, ó. E pior, depois de uns dias, ele foi lá no Grupo Família e falou, ô, tá ficando verde, é normal? Aí todo mundo, verde? Como verde? Ninguém entendeu nada, né, mano? Aí ele mandou essa foto aqui, olha isso. Bizarro, velho. Bizarro. Mas no fim deu tudo certo, passou, o Clebinho está vivo, cicatrizado, tá? E qual é a moral da história? A moral da história é não arranque um dente e tente ser um mestre Pokémon no mesmo dia, tá ligado? Espera uma semana, velho. Espera uma semana, vai dar tudo certo. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa história. Eu espero que você tenha gostado. A gente sempre conta histórias lá na live do Facebook, em facebook.com.br e aí eu achei que era legal compartilhar ela aqui num vídeo do YouTube pra atingir mais gente e ver se vocês gostam de saber as nossas histórias. Se você se divertiu, deu uma risada, dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal, apoia a gente com a Tag Choque pra continuar ajudando a gente a viver do nosso sonho. E em breve aí a gente traz mais histórias se vocês gostarem, tá bom? É nóis aí, um abraço aí pra você e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho